Olá, meu nome é Guilherme, sou desenvolvedor satelhano e atualmente trabalho na Velsinopejo. Eu sou uma empresa que presta consultoria em SAP, em tecnologia SAP e também em desenvolvimento. Lá a gente trabalha com a Barra, Webteam, HANA, Fiori, a sede fica em São Paulo e tem uma fábrica de software em Minas, em cidade de Páscoa, onde eu trabalho. E atualmente eu venho trabalhando em um projeto Wi-Fi que utiliza o HANA. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre desenvolvimento de aplicações Wi-Fi no contexto do SAP e HANA. O que é o Wi-Fi? Bom, eu já tive uma palestra anterior à minha que o meu amigo me explicou, o conceito de Wi-Fi. Mas o Wi-Fi eu posso definir ele como uma caixa de ferramentas para desenvolvimento front-end. Toda vez que eu falo de desenvolvimento Wi-Fi, eu estou falando de desenvolvimento front-end. O que é que eu preciso saber, o que é que eu preciso conhecer para eu começar a desenvolver aplicações Wi-Fi? Eu tenho que saber um pouco, conhecer alguma programação Web e conhecer de HTML, CSS, JavaScript e um pouco de J-Carry. Pode passar. Onde que eu uso Wi-Fi, certo? Eu vou aprender essa tecnologia nova, mas onde eu consigo utilizar ela dentro do contexto da SAP? Muito perto do que a SAP desenvolve hoje, o front-end, ela desenvolve utilizando Wi-Fi. Muitos de vocês já devem ter trabalhado com alguma tecnologia ou até mesmo conhecer, como o Netweaver, o Fiori, o HANA, o HCP. E o Wi-Fi pode ser inserido em todos esses contextos. Mais diante, eu vou mostrar uma aplicação seguindo o conceito de Fiori. Eu cheguei a desenvolver e se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês baixarem. Como usar o Wi-Fi no contexto do SAP HANA? Bom, o SAP Wi-Fi é o front-end da minha aplicação. O SAP HANA vai ser o meu back-end. Vai ter o meu banco de dados, a minha tabela e vai funcionar como um web service, que vai responder às requisições que o meu Wi-Fi pedir. Tem duas maneiras diferentes que eu posso fazer. Eu posso usar um serviço XS e JTS e eu posso consumir os dados também com o serviço OData. Eu vou explicar um pouco mais adiante o que é esses dois serviços. Estrutura de um projeto Wi-Fi. O projeto Wi-Fi, para quem conhece Java, vai ver que é bastante parecido. O uso paradigma de MDC e essa aqui é a estrutura recém-criada de uma aplicação Wi-Fi no web service. XS e JTS. Eu acho que o pessoal já explicou também, mas o XS e JTS é um JavaScript que roda do lado do servidor do HANA. Ele contém toda a minha regra de negócio da minha aplicação, que eu vou utilizar no Wi-Fi. Pode passar. É consumir os dados via OData. Bom, via OData, eu também consigo trabalhar em .NET e em outras plataformas. O OData nada mais é que uma clássica oferece um conjunto de informações para o consumo. Na aplicação que eu criei, eu utilizei os dois contextos, usei o serviço XS e JTS e usei o OData. Para mostrar que eu posso trabalhar também com dois serviços em uma aplicação só. Que não eu me recomendo, mas é que pode ser usado. Pode passar. Atenção, como tem muito ABAP aqui, vale a pena falar, a gente teve exemplos de Node, de Node não, muito Node na cabeça até, de Gate nas palestras, nosso amigo. O HANA consegue fazer isso nativamente. Então, como você vai para o HANA nativo, você não tem NetWeaver, consequentemente você não tem ABAP nem Gate. Então, você consegue criar o mesmo serviço Data diretamente no HANA, usando um arquivinho lá. A mesma coisa que você faz no ABAP, você faz no HANA nativamente também. Certo, aqui são dois exemplos de como que eu faço essa chamada na minha aplicação. Do lado direito é guia XS e JTS, serviço XS e JTS. Que é um nada mais fácil que chamar um V-Cary. No caso do OData, é minha aplicação Wi-Fi que cria para mim uma classe que já tem esse objeto para eu trabalhar com ele, para eu chamar ele. E a única coisa que eu preciso fazer é colocar o caminho da onde eu quero localizar meu arquivo, que eu vou mostrar a estrutura dele no próximo slide. Essa que é a WebDE. Aqui, aqui eu dividi front-end do back-end. No UI, vai ficar toda a minha aplicação Wi-Fi. E no Model, eu criei um clube de funcionários que vai funcionar como a regra de negócio da minha aplicação. Tem algumas funções de XS, JTS, que eu vou chamar lá na minha aplicação Wi-Fi. E também tem esses dois arquivinhos aqui, Xaxx e Xapp. Esses arquivos são de permissão. Para a minha aplicação de rodar 100%, rodar perfeitinho, eu preciso ter esses dois arquivos dentro do meu diretório Model, onde fica toda a minha regra de negócio. E, no caso, eu venho utilizando o XSJS. Aqui eu vou demonstrar uma aplicação que eu cheguei a desenvolver utilizando o Wi-Fi. E, nesse contexto, eu utilizei o XSJS e o Odata também. Essa aqui é uma tela de uma aplicação que eu usei o conceito de Fiore. É aqui, do lado esquerdo, é uma lista de funcionários que está sendo trago via Odata. E, na minha próxima tela, é uma tela de cadastro de colaboradores. Eu tenho uma função no XSJS que chama Inserir. E, toda vez que eu salvo, vai lá no meu XSJS e chama essa função que vai executar toda uma regrinha de negócio e vai salvar os dados dentro do HANA. Onde que eu posso encontrar mais sobre o assunto? Já faz algum tempinho que eu venho colaborando na comunidade SCM, escrevendo alguns artigos. Eu tentei resumir o máximo possível por conta do tempo, que ele já está quase acabando, né? Mas, quem quiser dar uma olhada, eu recomendo depois olhar esses dois artigos. Então, chamando para o serviço XSJS em uma aplicação Wi-Fi. E, também, consumindo esse serviço Odata em uma aplicação Wi-Fi. Está bem detalhado. Você consegue começar do zero e finalizar a sua aplicação utilizando os dois serviços. Aí, vai de vocês. É a preferência por um serviço XSJS ou por um Odata. E, também, recomendo a vocês, que vão começar a desenvolver Wi-Fi, a dar uma lida no livro Wi-Fi para desenvolvedores Sapa Bafi, que é do Papo Pagode, que ajuda muito para você ter noção do que você está mexendo. e, depois, começar a ingratinhar e criar suas aplicações. Obrigado. É isso. Aplausos